E aí povo, tudo bem? Professor Angélica chegando aqui juntamente com você aí do outro lado, né? Nesse nosso encontro aí, aqui no canal do Vale Concurso, aí não, né? Aqui no canal do Vale Concurso aí, quando destina a sua aprovação, mais uma dica, mais um encontro bacaníssimo pra você, né? Que se prepara aí pra esse concurso público, né? Da Secretarista Dual da Educação de Minas Gerais. Na verdade, professora Angélica chega aqui com mais um conteúdo top de linha pra você. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já está inscrito no nosso canal? Não? Já apertou o sininho da notificação? Não? Então dá seus pulos, né? Vamos brincar sim, tá? Desculpa a brincadeira aí, mas vamos lá, sabe por quê? Porque a professora Angélica costuma brincar o seguinte, o primeiro passo pra você adquirir, né? Pra você poder com o pezinho da sua aprovação, é você inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações que a professora Angélica e outros professores também virão aqui, tá? No nosso canal, fazer conteúdo de qualidade aí pra você que se prepara pra esse concurso público. E você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, não perca tempo. Corra e adquira logo, porque, ó, bora estudar, né? Pois é, vale concurso, oferta aí pra você a esse preparatório aí para esse concurso público da Secretaria Estadual, né? Da Educação de Minas Gerais, tá? Muito bacana, hein? Você que se prepara aí, né? Para lecionar na educação básica, né? Nós temos aí um curso bacaníssimo pra você, tá? E é isso aí, vamos lá então? Então, a professora Angélica vai trazer um conteúdo que consta aí, né, no cronograma programático de várias disciplinas, tá? Nós ofertamos aí o nosso preparatório para várias disciplinas e nós temos aí português, um conteúdo de hoje aqui que está no auge, né? Para esse concurso público aí, independente da disciplina. Olha só, nós temos aqui hoje classe de palavras. Olha que conteúdo delícia da gente estudar, né? Que delícia da gente visualizar, por quê? Por que que eu falo isso? Porque quando nós entendemos as classes gramaticais, às vezes, o que que acontece conosco? Às vezes nós vamos para o concurso público tão bitolado em regras, ah, lá no pronome eu preciso lembrar as regras da colocação pronominal, eu preciso lembrar não sei o que que tem, não sei o que que tem, não sei o que que tem, não sei o que que tem. E eu já vi muita prova de concurso público te pedindo, às vezes, a essência da classe. Tipo assim, o conceito dela vai trazer ali, né, a regra sendo aplicada, mas vai te exigir o conceito e não a regra em si, entendeu? Igual aconteceu num concurso recente, né, para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma palavrinha, se eu não estou me enganada, a palavra é isso. E ela veio ali, né, e na alternativa, nas alternativas lá da questão, tinha a palavra isso, veio fazendo referência, né, a algo que estava antes. Só que a maioria marcou toda uma expressão que estava antes, alternativo com uma expressão que estava antes, né? E na verdade, o pronome isso, né, como a classe dos pronomes tem a sua finalidade de substituir ou acompanhar um substantivo, o que aconteceu? Tinha outra alternativa lá na prova, somente se referindo àquele substantivo ali em questão. Um substantivo que estava dentro de toda uma expressão. Então, por isso que vale a pena, né, principalmente aí, nesse nosso concurso público aí, vale muito a pena entender essa logística, como é que funciona cada classe, né? Às vezes a gente vai para uma prova de concurso público sem ter essa, sem lembrar isso, porque eu falo que é lembrar, né? Porque a gente sabe, a gente precisa lembrar, não é verdade? Pois é. Então, olha só, vamos girar então hoje, tá? E vamos tratar de assuntos particulares aqui ao longo da nossa, dos nossos encontros, tá? Mas hoje a professora Angélica quer te dar um norte, beleza? E conversar com vocês sobre essas classes gramaticais, ok? Então, olha só, vamos lá. Você, né, que já é nosso aluno, que já adquiriu o nosso preparatório aí para esse concurso público, sabe que nós temos tudo isso aí visto de forma muito bacana, detalhada, com todas as regras, tudo bonitinho, conteúdo, qualidade para você dentro do nosso curso, no nosso preparatório, tá? Se você quiser adquirir, é só acessar o link, tem card aqui no canto da tela, tem o link na descrição do nosso vídeo, é só clicar e acessar, beleza? Olha só, o nosso preparatório, adquiriu o nosso preparatório. Olha aí, nós temos aqui dentro das classes de palavras então, 10 classes. Não sofra, tá? A professora Angélica está aqui no bate-papo de direcionamento com você que vai fazer esse concurso público. Não sofra. Agora, nós temos aí, vou jogar na tela de novo para você, nós temos substantivo, nós temos adjetivo, nós temos artigo, numeral, pronome, olha só, é preposição, conjunção, verbo, advérbio e interjeição. Ou seja, 5 classes para cada lado, 10 classes de palavras aí, que está dentro da morfologia logo depois do quesito estrutura e formação das palavras. Então, olha só, vamos lá então, o que é o substantivo, né? E qual a possibilidade, né? Como é que nós vamos estudar isso aí, professora? O que eu preciso do substantivo para a prova? Qual é a possibilidade, né? Se é grande ou se é pequena a possibilidade dele cair? De cair substantivo em prova, vamos lá. O substantivo, como a gente viu aqui agora, né? É a classe que nomeia, tá? Por que nós sempre começamos do substantivo quando o substantivo é a primeira classe que consta em praticamente todas as gramáticas da língua portuguesa, né? Nesse item classe de palavras. Por que a gente começa do substantivo? Porque ele é a classe que dá nome, né? E outras classes virão fazendo outras coisas se referindo ali a ele, ao substantivo, tá? Então, o substantivo é a classe que nomeia. Nomeia seres, coisas, né? Pessoas, objetos, enfim. Aqui dentro do substantivo, nós precisamos priorizar substantivo? Sim. E o que a gente precisa entender dentro do substantivo que é importante para a gente em situação de prova? Flexões. Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. Eu espero que você já tenha feito aí uma vistoria nesse mapinho e que você esteja aí anotando as particularidades que a professora Angélica está trazendo aqui para você nesse nosso encontro de hoje, viu? Pois é. Então, vamos lá. O que a gente precisa priorizar aqui no substantivo? Flexões. Gênero, número e grau. Isso é importantíssimo. Lembrando que o substantivo, ele nomeia, tá? Lá na análise sintática, o substantivo serve como núcleo de várias coisas. O núcleo de um complemento verbal, o núcleo de um sujeito, várias coisas lá dentro da análise sintática. Então, por isso que você precisa saber o que é o substantivo, né? É a classe que nomeia, tá? O que eu preciso entender aqui dentro, enquanto classe gramatical? As flexões. Já falei três vezes, tá vendo? Pois é. Agora vamos lá para outra classe gramatical que é o quê? O adjetivo. O que nós vamos entender do adjetivo? O adjetivo é a classe gramatical que faz o quê, professora Angélita? Qualifica, tá vendo? Qualifica ou caracteriza, né? Na caracteriza ou qualifica quem, professora? Olha ali no slide. O substantivo. Por isso que nós precisamos, como a professora Angélita disse agora, ter o substantivo como base. Tá vendo? Estudar o substantivo primeiro. Porque o adjetivo vai fazer o quê? Vai qualificar, ou seja, caracterizar esse substantivo. Tá vendo? Pois é. Aí o adjetivo qualifica ou caracteriza esse substantivo. Lembrando que existe adjetivo e locução adjetiva. Tem a mesma finalidade, tá? A locução adjetiva é vista dentro do adjetivo, né? Quando você tem ali uma preposição mais um substantivo, que juntos ali qualificam o substantivo ao qual se refere. Tá vendo? Então nós temos adjetivo, locução adjetiva, é tudo a mesma coisa. Professora, vamos lá. O que que eu preciso saber pra esse concurso da Secretaria Estadual da Educação de Minas Gerais dentro do adjetivo? Flexões também, tá? Porque substantivo e adjetivo são classes que sofrem flexões em prova. Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau, tá? Lembrando, né, que a flexão de número, que é singular e plural, aqui dentro do adjetivo, do estudo do adjetivo, possui menos regras que o substantivo, né? Para glória, né, papai do céu, amém aí. Glória a Deus possui menos regras que o substantivo, ok? Mas precisamos também priorizar essa flexão dele aí, tá? Ok. Vamos para o artigo. Olha aí no slide que a professora Angélica colocou, olha na tela aí. Qual é a função do artigo, professora? Porque eu não sei. A função do artigo é o quê? Determinar o substantivo. Olha por que do substantivo ser visto como base, como ponto de partida. Porque o artigo, ele determina o substantivo. Mas peraí, professora. O artigo determina o substantivo como? Como que o artigo determina o substantivo, professora Angélica? Particularizando o substantivo, no caso dos artigos definidos, né? Ou generalizando o substantivo, no caso dos artigos indefinidos. Tá vendo? Então, nós temos aí aquele artigo que particulariza e o que generaliza. Viu aí como é que funciona? Pois é. Nós estamos diante da classe, do artigo que é a classe que determina o substantivo. Particularizando ou não. O abençoado. Tá vendo como é que é? Pois é. Tem algumas coisas dentro do artigo, o emprego deles, por exemplo, que é particularidade de prova. Por isso que é bom você adquirir o nosso preparatório, né? Independente aí, as várias disciplinas que nós, né? Que você vai fazer dentro dessa educação básica aí, nós temos, né? O nosso curso aí em língua portuguesa. No conteúdo de língua portuguesa, nós temos tudo muito bem explícito aí. Porque tem algumas particularidades de prova, embora o artigo seja, tá? Uma classe não muito cobrada. Viu? O artigo e o adjetivo são classes que não são muito cobradas, tá? Mas é importantíssimo, né? Vai que cai, né? Vai que cola dessa vez, não é verdade? Pois é. Agora, nós temos aqui o quê? O numeral. Olha aí o numeral. O que ele vai fazer dentro desse quesito classe gramatical? Ele vai fazer o quê? Ele vai quantificar o substantivo. O numeral quantifica. Professora Angélica, como assim o numeral quantifica o substantivo? Ele indica a quantidade. Olha só. O numeral, ele vai indicar a quantidade, tá? E aí nós temos o quê? Porque nessa situação da quantidade, ele vai quantificar numerais ordinais, é verdade? Que é aquele que quantifica por ordem. Numerais cardinais, que são aqueles que quantificam simplesmente, né? Dando nome a eles, ah, esse é o número 1, esse é o 100, esse é o 200, esse é o 9, esse é o 20, tá? Nós temos os numerais multiplicativos e temos os numerais fracionais. Então, nessa vertente, o numeral quantifica o substantivo. Ah, professora, é uma classe de muita importância em prova? Não. Assim como o artigo e o adjetivo, tem um pesozinho menor, uma ocorrência menor, né? Mas tem coisas que são, como o emprego dos numerais, que são de extrema importância pra você, tá? Então tem que observar isso aí, tá? Beleza. Agora, nós temos o pronome. O pronome é uma classe, é a classe dos concursos públicos, tá? O pronome é a classe atual, ou melhor, desde quando eu entendo por gente, né? Que eu estou aí nesse campo de concurso desde 2007, que eu estou aí nesse preparatório aí, preparando pessoas pra concurso público, o pronome acontece. Então o pronome é classe veterana de concurso público. E aí eu vou dizer pra você o seguinte, você que se prepara aí o seguinte, olha só. Qual que é a função dele? Já comecei o nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso hoje, comentando uma questão de pronome que caiu em um concurso público e foi pegadinha de prova, né? Para muitos aí. O que que acontece? O pronome ele vai fazer o quê? Substituir ou acompanhar o quê? Um substantivo. Ele substitui ou acompanha um substantivo ou uma palavrinha substantivada. Beleza. É muito bom que você saiba isso. Agora, professor, tá? Como você disse aí pra mim agora que o pronome, ele é classe de prova, o que que eu preciso estudar? O que que eu preciso... Estudar não. O que que eu preciso priorizar? Porque estudar sem estudar tudo, né? O que que eu preciso priorizar dentro do pronome, professor, pra eu poder fazer esse concurso na Secretaria Estadual aí de Minas Gerais, Educação de Minas Gerais? O que que eu preciso priorizar, professora? Você precisa, infelizmente, saber tudo. Infelizmente, tá? Pois é, professor, já que eu venho dando coordenadas pra você, você precisa disso aqui, você precisa disso aqui, né? Mas em se tratando de pronome, em se tratando de pronome, você tem que saber tudo. Sabe por que que eu falo com você que me assiste aí do outro lado aqui no canal do Vale Concurso? Inclusive, se você quiser, compartilhe o link aí, viu? Dessa aula muito bacana, desse nosso encontro muito bacana aqui no Vale Concurso com coleguinha. Às vezes, é tão perdido quanto você, né? E é seu amigo ou sua amiga, vai fazer aí, às vezes, não para a mesma disciplina que você, né? Mas vai fazer aí para outra disciplina, vale muito a pena você compartilhar, né? Porque português até hoje eu acho que tá em todas, né? Pois é. Então, olha só, o que que acontece? O pronome, por que que ele... Porque tudo dele é muito importante. Porque nós visualizamos aqui dentro o emprego dos pronomes, né? E visualizamos também as formas pronominais e a colocação pronominal. Tudo dentro do quesito pronome no nosso preparatório. Então, isso tudo a gente vai visualizar. Só que quando eu falo que emprego de pronomes, nós temos sete classificações de pronomes. Pronome pessoal, pronome de tratamento, pronome possessivo, demonstrativo, olha só. Indefinido, interrogativo e relativo. Nós temos sete classificações que envolvem, né? Envolvem aí o emprego dos pronomes. Além do uso dos pronomes oblíquos nas formas pronominais. E o uso deles também nas colocações pronominais. Então, assim, nós temos só de classificações sete. Por isso que pronome é muito cobrado em provas, né? De concurso público. E fora as sete, tem esses outros dois itens que a professora Angélica disse pra você. Colocação e formas do pronome. Aí, o que que acontece? Nesse sentido aí das classificações, né? Que são sete. Nós devemos priorizar os pronomes pessoais. E precisamos priorizar os pronomes relativos, tá? Você vai estudar todas as classes com a mesma intensidade, tá? Todas as classificações, tá? Com a mesma intensidade. Vai estudar formas pronominais. Colocação, porque colocação pronominal despenca em prova de concurso público, tá? Mas, nas classificações, vamos priorizar pronome pessoal e pronome relativo. Combinado? Beleza. Agora, a gente vai sair dos pronomes e vamos para a classe, a primeira classe dos conectivos, que é a preposição, tá? O que que acontece? A professora Angélica vai comentar com você aqui sobre preposição e conjunção tudo junto já, tá? Porque são duas classes que são consideradas conectivos, tá? Isso mesmo. São classes consideradas conectivos. Detalhe, tá? Essas cinco classes que nós estudamos até agora são classes de palavras nominais, tá? São classes de palavras nominais. Variáveis. Tudo que nós vimos até agora até o pronome. Nesse outro lado aqui, nós vamos ver preposição, conjunção, adverbio, interjeição, que são classes nominais invariáveis. Então, as que nós vimos do lado de lá, né? As outras cinco são variáveis. Agora, nós estamos diante de classes invariáveis. Beleza? Pois é. E tem o verbo que é a classe verbal, né? Então, é diferente, mas preposição, conjunção, adverbio e interjeição são classes nominais invariáveis. Depois, a gente estuda a classe verbal, que é o verbo e tem variações, né? Pois é. Então, olha só. Vamos lá. Então, preposição e conjunção. Qual a diferença entre elas, uma vez que todas as duas são consideradas como conectivos? Qual é a diferença, professora Angélica? A diferença é o seguinte. A preposição, ela tem um peso menor, é um conectivo de peso menor. Vou te explicar por quê. Em relação à conjunção, né? Que a conjunção é o conectivo de peso maior. Qual é a diferença, preposição e conjunção? A preposição, ela vai ligar termos, né? Vai ligar ali palavras, termos, para o contexto ter ali um sentido. É porque sem a preposição, às vezes, o contexto fica sem sentido, né? Um determinado contexto fica sem sentido. E ela atribui, sim, relações de sentido, tá? Mas que são menores que as conjunções. As conjunções, elas também vão juntar, conectar. Só que além de conectar, né? Como as preposições fazem. Além de juntar e conectar, as conjunções tiram repetições que acontecem dentro do contexto. As preposições, não. Elas só ligam. As conjunções ligam, juntam e somem com, faz sumir ali, né? A repetição que acontece de palavras, de termos, enfim, tá? Então, olha o que a preposição faz. Por isso que ela é um conectivo de peso menor. Ela liga e atribui sentido. A conjunção, não. Ela liga, tira repetições e atribui sentido. Sentidos muito maiores que os das preposições, tá? Porque as preposições têm poucas relações de sentido. A conjunção, não. As conjunções têm muitas, né? Porque nós temos ali o quê? Conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Tem pegadinhas de prova. Por isso que vale muito a pena você que está aí do outro lado, né? Adquirir o nosso preparatório. Eu sempre falo isso. Porque aqui é tudo um pouco, né, objetivo pela nossa demanda do tempo aqui no canal do Vale Poucos. Mas a professora Angélica te deixa curiosa, curiosa aí em adquirir o nosso preparatório, né? Estudar aí com qualidade, visualizar todas as particularidades pra você poder entender direitinho, tá? Pois é. Então, nós temos isso, né, no conectivo. Preposição, conjunção. Nas preposições, existem as preposições essenciais, as preposições acidentais. Tem relações semânticas, né? Nas conjunções, nós temos ali as coordenativas, como eu disse, as subordinativas. Nos dois campos, nós temos locuções, locução prepositiva, locução conjuntiva. E há uma diferença entre essas locuções, tá? Ah, quando é que uma locução é prepositiva? Quando ela termina com a preposição de depois de, depois de, locução prepositiva. Quando é que a locução é conjuntiva? Quando ela termina com a principal conjunção, que é a conjunção que, depois que. Então, há uma diferença entre depois de e depois que. Embora a relação de sentido, né, é a mesma, mas quando você tem depois de, você está diante de uma preposição, de uma locução prepositiva, né? E você tem ali, finalizando com a palavrinha que, uma locução conjuntiva, depois que. Tá vendo? Muito bacana isso aí. Por isso que essas classes que envolvem semântica, sentido, né, claro, atrelada ao conhecimento, são classes de extrema importância pra gente em prova. Porque hoje o concurso público, ele quer exigir de você interpretação. Além desse conteúdo da sua aí de gramática, interpretação. E ela é vista dentro de várias classes de palavras, né? Associados aí, associada aí a quem? A semântica, o sentido. Você vai parar pra prestar atenção no sentido que aquilo ali está te atribuindo, você tem que interpretar a questão. Não é verdade? Pois é. Olha só. Aí, é muito importante o estudo da conjunção, priorizar nesses dois conectivos aí, o uso da conjunção. Priorizar a conjunção. Por quê? Porque lá na análise sintática, dentro do período composto, que é, né, situação de prova pra gente também, nós vamos precisar da conjunção, novamente, pra introduzir uma oração, né, saber ali qual é a relação semântica daquela oração apresentada no enunciado. Tá vendo? Então, nós precisamos saber ali, né? Beleza. Agora, nós vamos para, olha só, advérbio e interjeição. Bom, a interjeição é tranquilíssima, porque quando nós estamos diante de interjeição, nós estamos diante de uma classe gramatical nominal invariável que exprime um estado emotivo, né? Você vai olhar a palavrinha lá que funciona como interjeição e vai pensar assim, nossa, qual que é, qual é a relação de sentido que essa palavrinha está atribuindo pra mim, né? E associar. Então, você precisa lembrar aí as relações de sentido. Digo a você que a interjeição não é uma classe tão cabulosa de prova, assim como o pronome, assim como a preposição e a conjunção são, a interjeição não é uma classe cabulosa, né? Ela fica ali igual o adjetivo, o artigo, o numeral, né? É uma classe possível de acontecer e com poucas particularidades, tá? Agora, o advérbio é uma classe de prova também. Então, você tem aí pronome, você tem preposição, conjunção e advérbio. Até agora, quatro classes bombas de prova. Por que que o advérbio é uma classe bomba de prova? Porque ele indica circunstância. O advérbio é a classe gramatical que exprime circunstância. E se exprime circunstância, nós temos que tentar associar o quê? O sentido da circunstância para gabaritar uma questão. Então, assim, tem várias circunstâncias. Tempo, modo, lugar, dúvida, afirmação, negação, intensidade. Então, nós temos várias relações de sentido atribuídas pelas circunstâncias dos advérbios. Então, por isso, você tem que saber a classificação deles, entender todo o contexto do advérbio, porque é uma questão de prova, tá? Junto com a preposição e com a conjunção, o advérbio também entra como questão de prova. Só que o advérbio, deixa eu explicar para você, porque eu coloquei aqui, vou voltar para o slide, eu coloquei aqui circunstância, né? Mas circunstância de quê, professor Angélica? Aí, tem gente que vem lá do ensino fundamental e fala assim, ah, o advérbio, ele exprime circunstância do verbo, é isso que eu aprendi. Então, no ensino fundamental, no ensino médio, não somente do verbo, tá? O advérbio, ele pode exprimir circunstância, além da circunstância do verbo, ele pode exprimir circunstância de um adjetivo e de um outro advérbio. Então, advérbio exprime circunstância de um verbo, exprime circunstância de um adjetivo e de um outro advérbio, tá? Cuidado com isso aí, porque a gente precisa entender isso também. É a essência da classe gramatical, né? E aí, a gente fecha esse ciclo com o quê? Com o verbo. Quando você entende o estudo do verbo, verbo é bomba de prova. Desde quando eu entendo por gente, verbo é bomba de prova. Até pra mim, quando eu fiz o ensino médio, né? Quem gosta de verbo, gente? Vou falar a verdade. Verbo é que eu vou confessar um negócio pra vocês aí, eu conto pra ninguém, não, tá? Eu tinha pavor de verbo em prova. Por isso que eu falo que é muito importante você estudar com qualidade, adquirir um preparatório com qualidade, porque a forma como eu ensino o verbo hoje pra você, você entender os tempos do verbo, o modo do verbo, é muito diferente, muito mais prática do que aquilo que nós visualizamos no ensino fundamental. Porque vamos conversar aqui, né? Lá no ensino fundamental, a professora pede pra gente fazer aquelas tabelinhas, né? Aquelas tabelinhas e conjugando o verbo, primeira pessoa, segunda pessoa, presente, pretérito, futuro. Misericórdia. Se a gente conseguiu lembrar ali, memorizar e tal, ali naquela época, a gente não esquece, nunca mais, tá? Mas eu, professora Angélica, você tinha pavor daquelas tabelinhas. E eu fui aprender como é que funciona, né? Pra preparar os meus alunos aí pro ensino, né? Pro concurso público, né? No ensino fundamental, ensino médio, de uma forma muito prática. Então, essa praticidade com relação aos tempos e modos verbais, que é uma coisa que as bancas examinadoras cobram praticamente em todas as provas, é vista de forma muito tranquila dentro do nosso preparatório, entendeu? Então, assim, é um jeito muito prático de entender. E eu tenho certeza que você vai conseguir associar se você adquirir o preparatório e estudar, tá? Direitinho. Mas olha só, verbo, qual que é a função dele? Exprimir ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Olha só, o verbo tem toda essa situação pra ele exprimir. Ação, ação, estado, fato, fenômeno da natureza, não é assim? Nós temos dentro do verbo, olha, o verbo é a classe gramatical que mais sofre reflexões. Mais uma razão pra ele ser bomba de prova de concurso público pra gente, né? Inclusive esse, secretarista do Aldo Educação de Minas aí. Então, o que que acontece? É bomba de prova, porque é a classe que mais sofre flexão. Número, modo, voz, pessoa, tempo, tá vendo? É a classe que mais sofre variação. Portanto, é uma classe muito importante também. E aí, a prof vem dizer pra você aqui o seguinte, olha só, vem dizer pra você o seguinte, tempos e modos verbais, o que que você precisa priorizar aqui? Tempos e modos verbais. Outra coisa que você precisa priorizar, né? As formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio, participio, tá? Porque lá no campo da análise sintática, você vai precisar disso nas orações reduzidas, tá? E você também precisa priorizar o que? As vozes verbais. Tudo dentro do verbo, exposto muito bacana pra você, tá? Então, eu espero que você venha adquirir o seu preparatório, venha estudar com a nossa equipe, né? Garantir aí a sua aprovação, ficar afiado, afiado no conteúdo de língua portuguesa aí, viu? E é isso. Então, assim, tivemos aqui um direcionamento de classes gramaticais, visualizamos o que é importante, né? O que eu preciso ressaltar ali, o que eu preciso priorizar. Isso é muito importante, esse direcionamento pra você estudar com qualidade, aproveitar o seu tempo de estudo de verdade, né? Assim, pra entender mesmo ali. É muito bacana isso, viu? Pois é, a professora Angélica despede, né, de você que está aí do outro lado, né, desejando aí bom estudo, viu? Professora Angélica, volta aqui em breve pra mais uma dica aí sensacional com você. A gente vai discutir alguns assuntos aí também, viu? E vamos também tratar de vários outros assuntos da análise sintática, que são de extrema importância de prova também pra gente aqui, tá? E é isso, viu? Beijo no seu coração, estude com a nossa equipe, viu? Pois é, e vamos lá, né, com o destino a nossa aprovação. Um abraço, tchau, tchau. Fui. Tchau, 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 tchau.